E sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa campanha de Europa Universalis 4, Jogando com a Mongólia E galera, eu tava dando uma olhada aqui, tá? Tava dando uma olhada aqui no meu balanço geral Nós não estamos tão bem, tá? De desenvolvimento, de expansão e tudo mais, nós estamos muito bem Se passaram... se passaram 46 anos? Não, 36 anos no jogo, tá? E nós saímos de, sei lá, um pouco menos de 100 de desenvolvimento, se não me engano Pra 477 de development, tá? Fora os nossos dois vassanos, um tem 23 e o outro tem 8 Não é muita coisa, mas nós temos dois vassanos que fazem isso pra gente Então nós estamos muito bem-obrigado Nós já estamos na quinta posição de Great Power aqui Com 492 de score geral, né? Se nós pegássemos nossa instituição, nós passaríamos... Ah, na verdade não Mas nós encostaríamos aqui nos otomanos, seria bem rápido E galera, eu vou ter que dar uma freada no desenvolvimento, tá? Por quê? Porque eu preciso começar a pegar tech Só que antes de começar a pegar essas techs Eu preciso comprar a Renascência Porque eu não quero ficar pagando 30% de... Pra Renascência, mas assim, não dá Simplesmente não dá, tá? Então o que eu vou fazer, galera? Eu provavelmente vou atacar a Coreia agora Eu vou atacar a Coreia agora por terras de Ming, tá? Provavelmente se eu atacar a Coreia agora Deixa eu até devol... voltar Vai ter que ser você mesmo Deixa eu voltar esse cara Vamos voltar ele aqui e testar 30 pontos diplomáticos Os finance work construction É uma porcaria Eu não quero nada disso 10 prestígio Ok Vamos pagar isso aqui Eu não quero... Quero gastar os pontos diplomáticos Ok Se eu declarar essa guerra aqui agora Ming tem que vir, né? Segurar isso aqui, né? Então nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer isso Mas antes de fazer isso Eu vou esperar meus cores ficarem prontos Esses cores aqui, ó Tá? Porque não adianta eu atacar eles agora Atacar Ming agora Se eu estou overextended E eu tenho um monte de província que pertencia a Ming Se eu atacar ele agora Simplesmente essas províncias vão parar de fazer Core Se essas províncias vão parar de fazer Core Enfim, vai dar tudo errado É basicamente assim, tá? Então nós não vamos declarar guerra Nós vamos estabilizar as coisas aqui um pouquinho Deixa eu voltar a melhorar Oh, crap Deixa eu voltar a melhorar minha relação Com o meu passado aqui Man guy Sorry É, tava brincando Coreia tá fazendo zoeiras Eu vou gastar um pouco de Spy Network Aqui em Ming Pra fazer Fazer claims, galera Eu vou fazer claims em alguns lugares aqui Que eu acho que vale a pena Pegar pra mim, tá? Esse lugar aqui vale a pena Por causa do importante centro de comércio Então vale a pena E se não me engano Tem alguns lugares por aqui Esse não Esse aqui é um bom lugar Pra se fazer Core Ahn Isso aqui já é meu Deixa eu dar uma olhada Vamos dar uma olhada Nos goods produced Aqui Esse lugar aqui é um bom lugar Pra fazer Fabricar claim Mas eu não consigo Eu não tenho acesso ali Esse lugar aqui é um bom lugar Esse lugar aqui tem ferro Né? E tem dois desenvolvimentos Então também é um bom lugar Pra se criar claim Ahn Talvez É Eu acho que basicamente isso Por que eu tô criando claim? Simplesmente porque fica mais barato Fazer core nessas províncias Tá? Aquelas províncias ali Podem ser províncias Que eu faça core E o restante eu entrego Pra algum Ahn Vassalo Né? Eu tenho Ki aqui Que eu tava pensando em soltar Mas Maybe not Pior que Ki Tem um monte de Províncias aqui Tem Yan também Mas Yan também faz Parte disso aqui Então não vale a pena Você é quem? Yan Isso aqui Eu provavelmente não vou soltar aqui não Isso aqui é Ming mesmo E de fato era De fato era Ahn Aqui embaixo Eu tenho alguém aqui Que eu tenho Wu É, tudo bem Eu posso tentar fazer um caminho aqui Pra chegar até o Wu Eu libero o Wu Entrego várias províncias Pra ainda alguma coisa assim Ok Enquanto isso vamos Continuar aqui Deixa esses caras descerem Tô fazendo grana Nós pagamos todos os nossos empréstimos Eu tô com todos os advisors Ahn Eu estou com o National Focus em Admin E de fato nós precisamos Desses pontos administrativos aí Por enquanto as coisas estão bem controladas Ahn Da Coreia Eu quero alguma província Essa província aqui talvez Mas eu não consigo fabricar Que pena É de fato eu não consigo fabricar Não sei nem porque eu tava olhando Deixa eu ver se tem algum outro produto interessante aqui A Coreia Só tem esse lugar aqui Algum outro produto interessante Que é a capital deles E tem essa parte aqui de baixo Ok Whatever Talvez É I don't know Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Galera O que a gente vai fazer Esse província que poderia ser aqui Colocar esses caras todos juntos Ou seja Poder vir pra cá Ahn Meu Combat to it nesse momento É de quanto? Vou até olhar 24 Ok Então eu preciso de 24 Com a minha de frente Eu tenho 16 mais 11 Com certeza dá mais 24 Muita gente aqui tá Fazendo replanetment ainda Principalmente os banners Os banners Se não me engano Eles custam um pouquinho Eles são mais lentos Pra fazer reinforcement Tá vendo? Mas eles tem Ahn Tinha gente me perguntando Por que o banner é tão melhor Né? É simples Porque banner tem 5 De disciplina Tá? Toda unidade que é banner Ele tem 5% a mais de disciplina Ele usa 25% apenas De manpower Ou seja Eu gasto muito menos manpower Pra fazer replanetment nele Só que em compensação Ele faz Reinforcement Speed Em 50% E esse 50% É depois que todos os seus Modificadores São aplicados Então se você Uma unidade Você regenera ela Sei lá De 200 em 200 Os banners vão ser reforçados De 100 em 100 unidades Tá? Então por isso que também Demora um pouco mais Pra eles fazerem reinforcement Aqui Basicamente isso Claro Hum 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 Tem alguns lugares Que eu tenho que fazer core Por exemplo aqui Que tem algum Alguns Algum desenvolvimento 6 6.12 Com 8.20 Com mais 8 28 Dá quase 2 banners Aqui Dá 1 Dá 1 1 banner aqui Se eu fizer core Com certeza dá Seriam 104 pontos administrativos Eu acho que por enquanto Não vale a pena Aqui eu já fiz core Mas não dá nem um banner Que aqui é só 6 pontos Ok? Esse lugar aqui tudo Não Aqui é a Jushin E outras coisas Esse lugar aqui 19 Com 10 29 35 Uau Mais 1 de desenvolvimento E esse lugar aqui Dá 2 banners Mais 1 de desenvolvimento E esse lugar aqui Dá 2 banners Dá vontade de fazer core Isso aqui tudo 109 109 Ok A gente vai fazer isso depois Não por enquanto Não por enquanto Aqui Que provavelmente Eu vou levantar Alguns banners Daqui a pouco Esse lugar aqui Eu pretendo Transformar em estado Deixa eu ver como é que tá Essa situação dos cores Ainda tá longe Isso aqui vai terminar quando? Em 83 Uau Fevereiro de 83 Tá bom Então até fevereiro de 83 With 2 Ficamos tranquilos aqui Ming vai explodir Ming vai chegar a 0 de mandato Definitivamente Ming vai explodir Então olha aqui galera Nitar Arms Os rivais Ming tem 34 mil homens nesse momento Totalmente frango Com certeza Eu vou atacar a Coreia E me aproveitar Aqui eu tenho 28 unidades De frente Certo? Seria interessante ter um pouco mais Vamos ver se não tiver Mas Definitivamente aqui Eu quero canhões 5 canhões Pelo menos 5 canhões O Deveriam ser 10 Eu deveria usar 10 canhões Mas por enquanto Eu não tenho grana Pra manter esses canhões Então a gente vai só com 5 Aqui eu tenho um pouquinho De unrest Isso tá ok Eu terminei o Coreia aqui? Não Pera Por que que falta Terminar a Coreia aqui? Ah aqui embaixo Ok Aqui embaixo Esse lugar aqui faz parte Do mesmo estado Só me engano É Todos esses lugares Só em fevereiro mesmo Eu fiz meus canhões ali Estou recuperando Manpower Espero que Ming não exploda Ainda Só pra Ter ideia Esse cara aqui Esse cara aqui 26 de desenvolvimento E deu um forte nível 1 Ok Maravilhoso quando você toma Os fortes de Ming A coisa muda muito Eu tô com 99 Spy Network Na Coreia Eu vou gastar essas coisas Vou gastar essas coisas Talvez eu vá Vou tentar fazer Deixa eu ver se vale a pena Pegar alguma coisa aqui Eu acho que você Vale a pena E você vale a pena E eu ainda posso gastar mais Tem mais alguma província Aqui com bastante desenvolvimento Vale a pena fazer Core Claim aliás Perdão Talvez essa Também eu consigo tirar Alguma coisa aqui Essa parte da Coreia Eu vou queimar ela inteira Ela definitivamente É pra fazer Rains E Ming Vou continuar fabricando aqui Tem 11 de development Aqui tem 8 Acho que essa de 11 Vale a pena Aqui eu já não consigo fabricar Ok Talvez Deixa eu olhar o desenvolvimento Esses lugares Aqui Aqui tem bastante desenvolvimento Tem 15 desenvolvimento Ok A gente vai pegar isso aqui Pra queimar Eu posso liberar Shun aqui depois Minha cultura é Shibay Acho que dá pra liberar Shun aqui E aqui também E aqui Aqui não Aqui Kim Ok Perfeito Fabricar alguns clans Why not Melhorando a relação Com o Jin Por enquanto tá tranquilo Acho que o Jin Lidera aquilo ali Eu posso dar tech up Se for administrar Que é da tech administrativa Gastar 160 pontos aqui Eu acho que a resposta é não Galera Eu vou segurar esses pontos Pra dar development Em Shenyang Acho que vale mais a pena Eu consigo Território Menos 2 Eu vou transformar em estado Então não vou ter esse Menos 2 1.2% Do desenvolvimento Eu quero converter Aquilo ali Definitivamente eu quero O que é isso? Não Eu adoraria o cara Do Missionary Strength De fato eu tenho um cara E ele é nível 2 Só que ele custa 5 Ducats mensais Oh God Será que eu não consigo Um cara nível 1? Seria tão melhor Tipo mais tão melhor Por 82 Ducats Eu compro Manpower Você vai aumentar Em 15 de influência Não é o suficiente Quero eu comprar Esse Manpower Ou não Ok Ok Perfeito o jogo É assim que se fala Real Madrid Jim Pode ser Meu Hard Unit Tá diminuindo Uma porcaria Tech Up Ainda não quero dar Tech Up Meu líder militar Se cansou de mim Obviamente Um cara nível 3 Aqui de 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 Seed Eu tenho 70 pontos De Arm Tradition Dá vontade de rolar um cara Ou eu poderia Simplesmente Fazer Reins Poderia simplesmente Fazer Reins Eu vou ganhar 5 Cavalos E é isso Vamos fazer isso Só que o Manpower Ainda não aumentou Outro cara de 3 Uau Ok Like it Vamos ganhar Algumas cavalarias ali Eu acho que eu prefiro Deletar esses cavalos Na verdade Vamos manter Eu tenho Force Limit Para isso Certo De fato eu tenho Só não tenho grana Mesmo Pera Minha Over Extension Está acabando Em Fevereiro A gente está em Agosto É não Vamos segurar um pouco Segurar um pouco Vamos fazer nossos cavalos Aqui Eu prefiro investir Nesse momento Tá Só para vocês entenderem Eu prefiro investir Em canhões Para fazer 6 mais rápido Do que em cavalos Exatamente Usa 6 Deixa eu passar por favor Não estou fazendo grana Não estou Está em novembro Dezembro Vamos aumentar Pagar a moral agora Nosso exército 9 Ducatos Uau 9 fucking Ducatos Corrupção está bem alta Bem alta Isso sim Que é corrupção De verdade O resto é brinquedo Aqui eu tenho 32 homens de frente Mais 5 canhões Esse exército Está mais do que ok Para a gente declarar guerras Chama esse cara Aqui de volta Antes eu quero mudar Minha capital para cá Não Eu quero Tá Deixa What Ainda não terminou Ok Agora terminou Vamos fazer isso Aqui em Saint Young Eu quero fazer core E aqui também Porque aqui também É de hoje Também quero fazer Se eu for converter Isso aqui Quanto tempo Eu já deveria ser capaz De converter Enforço de legion Unit 2.3 43 meses Para converter Ok A gente vai pagar E O cara não veio O cara certo Eu vou comprar Eu vou Vou pagar Esse 5 Ducatos Sei que é meio loucura A gente está gastando Muito dinheiro mensal Mas eu vou Conseguir pegar Uma outra leva De grana aqui De mim Acho que vai valer a pena Vamos Pagar pelos fortes Vamos pagar pelos fortes Coreia você está em tech 7 Você também está em tech 7 Quer dizer que vocês quebram esses fortes bem rápido Só que Deixa eu ver se tem algum fortes Múltiplo aqui Múltiplo 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 Só que eu não chego nesses fortes Rápido o suficiente É definitivamente Eu não chego aqui Múltiplo ainda? Múltiplo Ok Vou declarar nessa guerra Não em você Sorry Não Não é errado Quero declarar aqui Tribal Conquest Bem melhor Show Superiority Tipo de guerra Declarar essa guerra Você venha Diminuir a velocidade Ok Vamos chegar lá no dia 22 de abril Março Abril Ok Pode ir Pode ir E nossos caras Eles já estão em Seed Mode Você eu quero Habilitar o Diver Trade Aqui Que já deveria estar Apto E os fortes estão sendo bloqueados Whatever Eles vão ter que quebrar Esses fortes aqui Então Tá tranquilo Aqui eu quero deixar Metade desses caras Metade desses caras Vou quebrar esse exército Em dois Simplesmente Pra Ficar mais rápido Aqui Ok Eu tenho cinco pontos De De poder de Siege Nesse cara Estou ok O Zest Ming Nem apareceu ainda A Coreia Tá tentando fazer Siege Ali em mim Ok Agora eu vou lá Dar um jeito nela Deixa eu colocar Meu líder aqui Se nós estamos Economizando Manpower O Zest Ming Tá subindo lá Pra capital Oh crap Eu quis que ser de você Ah não Ah não Isso aqui você fez Siege Pra você Não Passa pra mim Ok Quero fazer Siege aqui Aí eu vou fazer Siege Na capital E daí eu vou lidar Com esses caras Você tá vindo pra cá Com certeza Mas tá O Defensive Edict Já tá ativo Ali Ah Mas nesses lugares Eu também Deveria Nem dá pra habilitar Nada Por favor Não faça Siege Aqui Tá Arapalhando minha conversão Tô convertendo Naquele lugar Acho que sim Acho que sim Estou convertendo Apagando o cara Da conversão Não quero Da Tech Up Por enquanto é isso Tô sofrendo Atrito aqui ainda É só tudo Vou sair daqui Tá fazendo 0.5 Já tem que estar ali Estou ok Preciso que isso aqui caia Tem 171 homens lá dentro E ela precisa ter caído É eu vou ter que vir aqui Cuidar da Coreia Provavelmente eu vou ter que vir ali Cuidar de De Caradel E vai ser isso What? A Coreia continua fazendo zoeira Ok Ah fala sério Eu dou vontade de gastar Pontos militares Mas eu não Eu não estou Apto Para fazer isso Ok Tô aqui Vamos lá Comando 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 49% Ok Thank you Passar isso aqui Para Jin Jin Pode ser Jin Segurar Ok Vocês Eu quero metade desses caras Metade desses caras Mais 6 rendimentos Vocês viram pra cá 6,24 ainda não dá Vamos pegar todos os cavalos Aqui então Eu preciso preencher Minha Minha front line Você vira pra cá Você vira pra capital Não sei se essa Não é uma boa movimentação Mas a gente vai tentar Deixa eu trocar Os líderes Você vai vir com manoeuvre Você vai vir com essa Ok 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 Come on Vamos dar de pato É por isso Oh Crap Tá bom Isso aqui não tá legal Pera aí galera Vamos fazer isso direito Vai Vamos colocar o manpower Pra fazer siege Perfeito Agora você Vem com isso aqui Você vem com a capital E esse outro exército Vem aqui em cima Cuidado desses caras Vai ser isso Esse cara vem aqui Fazer siege na capital Esse outro exército Vai vir fazer Vai tirar a coreza Se der tempo Perfeito Perfeito E é isso Quero bater nesse exército Aqui primeiro Depois provavelmente Nós vamos ter que andar Aqui em cima Pra bater nesse exército Aqui Enquanto isso Nós estamos fazendo siege lá Já que todo o exército De Ming Praticamente tá ali em cima Certo Ming tem 35k Aqui tem 15 Aqui tem 28 E mais 15 Aqui Ah definitivamente Todo o exército De Ming Tá ali em cima Esses caras aqui Eles não tem backline Tá vendo Vocês tem canhões Vocês também não tem canhões Então tá ok Definitivamente Isso aqui é vantajoso Pra gente Seria muito azar Se nós não conseguíssemos Dar stack wipe Vamos andar pra cá Enquanto esses caras Que fazem siege Seria interessante Talvez Fazer dois mercenários Aqui Pra sair fazendo Sieges Em vários lugares Aqui embaixo Vou pegar isso aqui Pra Mongólia Por favor Mongólia Contra essas coisas Tá E não esses caras Da forma que eles estão querendo Perfeito Você vem pra cá Na verdade Vamos fazer assim Pronto Agora sim Elas estão movendo pra lá Já Eles já Quebraram a siege Disso Ok Maior parte do exército Eles estão aqui em cima Provavelmente Eles estão vindo pra capital Isso tá bem ok Na verdade Vamos voltar E defender nossos exércitos Provavelmente Provavelmente a maior parte Do exército de Ming Ele voltou E vai vir segurar Essa parte Você tá vindo pra cá De novo Deixa eu ativar O defensive Edict Aqui Isso aqui vai ser Bem complicado Pra você derrubar Defensive Edict O problema é que você Tá bloqueando Se bem que Esse lugar não é de bloqueio Ok Você tem mais três pontos É um forte nível dois Será que você comprou um canhão? Vamos ver se ele vai É Ele quebrou a siege dele Era exatamente Isso que eu queria Que ele fizesse Como é que tá aqui em cima? Tá tranquilo Eu quero esse 5 de arma profissional Dividuamente eu quero Guard unit Ducatos E pontos militares Isso aqui também parece Bem atrativo Menos dois Na semana Para Ming Ok Eu quero isso aqui Eu vou comprar Manpower Basicamente Eu tenho 25k Eu posso ter 60 5 pontos Eu vou comprar aqui 10k de manpower Ok Então essa siege aqui caiu Nós vamos pra cá Pra esse forte aqui agora Tá Pra esse forte aqui agora Provavelmente nosso War score contra mim Ah na verdade Não tá tão decente Se não Pensei que ele estaria melhor Preciso de combates Contra ele né A gente tá com Tribal Conquest Tribal Conquest Significa que eu preciso De combates Contra esses caras Só que eu não vejo O exército Ming Tá fazendo uma certa Zoeira ali comigo Regimentos Perder a estabilidade Local tax modifier Etc E Mure A minha capital 15 Nobres Aqui Galera Eu vou encerrar O próximo episódio Eu vou continuar Com essa campanha aqui Tá Próximo episódio Provavelmente nós vamos Conseguir terminar Essa batalha aqui Contra a Coreia Isso aqui é pra ser Uma guerra rápida Eu comecei ela em 83 Tem um ano Que eu comecei ela Mais ou menos Mas é uma guerra Que não vai nos custar tanto Tá custando muito dinheiro Gente nós estamos pagando Toda a manutenção Do nosso exército Deveria ter feito isso Deveria ter feito isso Há muito tempo Mas vai tá tranquilo Eu pelo menos Estou confiante Ming vai dar bastante Grana pra gente Nós estamos convertendo O que nós precisamos Converter aqui Isso aqui vai terminar Em 85 Depois que isso aqui For convertido Eu vou Comprar a renascença aqui Vou parar de pagar Alguns fortes Vai dar certo Eu prometo Vai dar certo Fora que a própria Coreia Também pode dar Uma boa grana Pra gente Grana Orreparation Humiliente Isso aqui é maravilhoso É um jeito maravilhoso De ir contra a Coreia Ganhar um monte De pontos Nem precisa ser Humiliente Aqui na verdade Nem precisa ser Humiliente A gente vai pensar Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau tchau